Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a avaliar o pedido de ajuda externa. Que Portugal vamos ter? Heitor de Sousa, é consigo agora. Que Portugal é que vamos ter? Os próximos dias, desde já. Depende das escolhas que os portugueses optarem por fazer neste próximo ato eleitoral, onde a democracia é chamada a pronunciar-se e avaliar esta crise que nós estamos a viver e as respostas e propostas que os diferentes partidos e forças políticas têm para lhes oferecer. E acha que as propostas vão fugir muito do PEC 4? Vão ser piores? Vai ser como dizia um analista no outro dia. Vamos ter saudades do PEC 4? Acho que sim, por parte dos partidos que apostam na solução ou na receita de recessão, austeridade, depois mais recessão, mais austeridade, que é aquilo que nós, por exemplo, estamos a ver e observar. Na Grécia e na Irlanda, países a quem já foi imposto o mecanismo, digamos, do financiamento externo, da ajuda externa, de dita ajuda externa, e em que todos os dados macroeconómicos mostram que desde que entrou o chamado FMI e o Fundo de Estabilização Financeira nesses países, a recessão é mais grave, o desemprego é maior, as taxas de juros das obrigações do governo do Tesouro, 10 anos, são maiores, tocaram 10%, ultrapassaram 12% em fevereiro de 2011. Mas acha que o mesmo pode acontecer com Portugal? E vai acontecer. O que Portugal está a ser vítima neste momento é do mesmo ataque especulativo que a Grécia e a Irlanda fizeram, sofreram por parte destas agências ditas de rating, que comandam esses ataques especulativos contra as economias mais fracas e mais débeis da União Europeia, com o objetivo de atacar, digamos, a própria moeda e a própria União Europeia no quadro das recomposições que existem a nível internacional. Mas a verdade é que os mercados hoje mudaram muito mais calmos. O risco da dívida é aquele que mais cai em todo o mundo, bem como os CDS. A Bolsa abriu a subir e os bancos a ganhar 6%. São boas notícias, entre aspas, para os especuladores, mas não são boas notícias para a economia, porque os níveis de juros, as taxas de juros, que continuam a ser praticadas atualmente, são absolutamente insustentáveis para uma política de desenvolvimento ou de crescimento económico para o futuro. E não é seguro que essa acalmia, digamos, dos mercados se venha a perdurar no futuro próximo, porque olhando para aquilo que se passa com a Irlanda e com a Grécia, a realidade mostra exatamente o contrário. Portanto, estas medidas ditas de ajuda, são medidas que agravam todas as políticas recessivas que os governos, infelizmente o PS e o PSD, apoiaram nos vários pecos sucessivos que foram aprovados. Mas não são essas as regras do jogo? Ter dinheiro, assim, de mão beijada, para já, para pagar todas as dívidas, não exige uma moeda de troca, um compromisso? O dinheiro, para já, nunca vem de mão beijada. Vem sempre com uma, digamos, uma face, uma outra face. Uma taxa. Uma taxa. Que é mais baixa ou não do que aquela que pagamos atualmente? Não sei se será mais baixa. Isso depende agora de uma série de variáveis que ainda vão acontecer daqui para a frente. Aliás, eu acho que uma das lições desta crise, destas súbitas acelerações que a crise financeira tem experimentado ao longo das últimas semanas, mostram-nos que nós temos que saber desconfiar dos valores e dos números que nos atiram para cima, porque aquilo que é verdade hoje, dois dias depois, deixa de o ser. E eu tenho dúvidas que, por exemplo, o argumento da liquidez tenha sido tão real, que tenha justificado este ataque especulativo que a economia sofreu ontem na colocação das emissões de obrigações do Tesouro, e que isso não seja tudo, de facto, uma incapacidade de, quer o governo português, quer a União Europeia, através do Banco Central Europeu, ter políticas que respondam efetivamente a estes ataques especulativos. Se a União Europeia e se o Banco Central Europeu aplicasse, por exemplo, aquilo que vem nos próprios estatutos do Banco Central Europeu, em que permite, em que situações de falta de liquidez grave possam ser ajudadas, através do Banco Central Europeu, diretamente aos estados, através dos bancos públicos, ou de um banco público... Como ajuda a Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Esse mecanismo, digamos, de ajuda em situações de extrema necessidade não foi sequer tentado. Porquê? Porque, creio eu, que existe aqui uma articulação de políticas, no pior sentido, entre os governos e o próprio Banco Central Europeu e a própria Comissão Europeia. E, desse ponto de vista, creio que a solução, digamos, para a crise está, de facto, na nossa opinião, em mudar de política, ou seja, em quebrar, em inverter o ciclo de austeridade, de recessão, austeridade. E isso está um pouco nas mãos do PSD ou não? Antes de mais, o Presidente da República já contactou os partidos para se reunirem, para se sentarem, para tentarem um quadro mínimo de compromisso para levar a Bruxelas? Deixe-me, primeiro, ir à questão das responsabilidades, porque pode ter dado aqui a ideia que eu não queria falar sobre isso. Não. O que eu estava a dizer é que nós podemos divergir em relação a quem é o responsável, mas isso não nos deve negar a necessidade de injeção de liquidez na economia, que pode resultar deste pedido de ajuda. Por conta das responsabilidades, eu elenco-so aqui sempre, vou parar sempre ao mesmo, que é ao Partido Socialista e ao governo. Por um lado, porque durante anos desenvolveram uma política que nós só sabíamos que ia levar esta situação de aumento da despesa direta e indireta, porque o Ministro das Finanças nunca fez a verdadeira consolidação, que tinha que ser pelo lado da despesa, no primeiro Comercial Absoluto aumentaram nove impostos. E apesar desse aumento de nove impostos, a parte da despesa saía para fora. Cria-se uma empresa para gerir o parque escolar, que é para isso que foram contar, vai para as estradas de Portugal, é outra empresa, os hospitais passam a ser empresas. Portanto, tentava-se tirar o lixo para debaixo do tapete, de modo a que para a estatística... O maior exemplo é o número de funcionários públicos. O Ministro das Finanças diz que diminuíram 70 mil funcionários públicos durante os últimos seis anos. Depois vem o Banco de Portugal e o INE e dizem, mentira, porque estão a descontar tudo aquilo que foram pessoas que foram para os hospitais e continuam a receber através do Orçamento de Estado, por via indireta, e que se continuam a ligar. Portanto, essa é a primeira. Mas deixa-me só dizer, sou para a poupança interna, naturalmente, mas o Ministro das Finanças aí, ou era ingênuo, ou era incompetente, ou então é irresponsável, só há três hipóteses. Porque quando mexe nos certificados da forro, por exemplo, e foi tão criticado por nós, dizendo diretamente, o senhor está a diminuir a incentiva à poupança interna, os certificados da forro eram um bom instrumento. E ele respondeu, ele vem perfeitamente isto na Assembleia da República. O Ministro das Finanças diz, mas o que é que o senhor não dizia se eu consigo taxas lá fora mais baratas do que aquelas que eu pago aqui pelos certificados da forro? Portanto, vou pagar menos. Não percebia que isto estava a contribuir para o endividamento externo, incompetente ou irresponsável. Vamos olhar para o futuro, Duarte. Até que ponto é que o PSD está preparado para seguir o compromisso? Deixa-me só dizer a última, porque aí eu concordo com o António Filipe. A última da sua irresponsabilidade, ou melhor, da responsabilidade do governo, foi quando, ao negociar com a União Europeia as metas de redução do déficit, aceitou estas metas. Porque era impossível não saber que uma meta de redução de 3% do déficit no ano, que isso não provocava recessão. E aí, novamente, eles são praticamente criminosos ao terem aceito este tipo de compromissos. Agora, estamos vendo uma outra fase que é, o Estado tem que ser uma pessoa de bem. E quando assume compromissos, depois tem que fazer tudo para os cumprir e, ou então, entrar numa fase de renegociação. Não pode, pura e simplesmente, de uma forma unilateral, dizer eu assinei um compromisso, eu assumi um compromisso e agora não me apetece cumpri-lo. Isso é que não pode ser feito. Compromissos, Duarte. Para o futuro. Ora bem, o futuro vai depender, em primeiro lugar, daquilo que o povo português decidir. Está nas mãos do povo português. Mas já o dia da manhã, os partidos vão ser chamados, todos os partidos, muito provavelmente, vão ser chamados, e o Presidente da República pode perguntar qualquer coisa do género. Aceitam isto, aceitam isto e aceitam isto. E o que é que estão dispostos, até onde estão dispostos a ir por um compromisso por Portugal? Em primeiro lugar, dizer que o PSD, disse ontem pela voz do seu líder, que está solidário com o país nestes pedidos de ajuda externa. E significa que vai apoiar as medidas de austeridade que o PSD... Está disponível a conversar e a chegar a um acordo. Agora, não vamos dizer antes do tempo, pura e simplesmente, por isto. Imagina o que era o PSD há 48 horas atrás, num enquadramento é que o Primeiro-Ministro dizia, na forma rigorosa, como ele sempre tudo o que diz, é sempre com muita rigor e com muita convicção, não é preciso ajuda externa. E face a isso, as medidas que são necessárias, são lá. 48 horas depois, com a mesma convicção e com a mesma rigor, o Ministro é patriótico pedir ajuda externa. Como é, às vezes as medidas já serão diferentes. E, portanto, perante esta instabilidade do próprio comportamento e das informações que o Governo nos dá, não esperem que seja o PSD a dizer o que deve ser feito. Vêm medidas austeras, isso é certo, toda a gente sabe. O PSD, para estar ao lado do Governo, vai ter que aprovar medidas austeras. Pode ter que voltar atrás e aprovar as mesmas medidas que acabou por dizer não no PEC 4. Não lhe custará nada. Eu só direi o seguinte, eu penso que dificilmente o PSD aceitará medidas que sejam de um agravamento da situação social como aquelas que prevê o PEC 4, nomeadamente, por exemplo, no congelamento de pensões das mais baixas. Mas vai ter que apresentar outra solução, então. É o PEC 5. Seguramente o IVA. É o PEC 5. É a solução. E essa solução é melhor, por exemplo? Não, o IVA é um posto ressuscitivo. Então já se viu quais são os resultados que tem na economia. E aí eu direi só o seguinte, todos nós sabemos, eu recordo até aquilo que disse a doutora Emanuela na outra governação social-democrática que há, se há uma meta que tem que ser feita, nós defendemos desde sempre que tem que ser pela redução da dispensa. Sabemos que a redução da dispensa, que não tem obrigatoriamente que ser pela via salarial, mas pode ser por o fecho de muitos institutos que nós sabemos que só existem para duplicar a vida, para complicar a vida aos cidadãos. Ah, sim, mas por isso mesmo, tem que ser feito, tem que lá chegar e tem que se preparar um programa nesse momento. Olha, o PRACE era um exemplo. O PRACE, o PRACE, o PRACE, o PRACE era, o PRACE, o PRACE, por exemplo, era um programa de reestruturação e que previa contenção da despesa pública e ao seu próprio autor que diz, o governo, este governo que assumiu o compromisso e o fazer, não o fez. Ora bem, mas o que é que nós sabemos? Sabemos que isso demora tempo, ou seja, entre tomar a decisão de fechar, de cortar a despesa aqui ou acolá e ela ocorrer, na realidade, demora tempo. Não se faz no dia 4 de junho ou no dia 20 de junho e tem impacto 10 dias depois. E nesse meio tempo podem ter que ser tomadas outras medidas e não podemos descartar nenhuma delas, foi aquilo que disse o Presidente do PS. Vamos lá.